O famoso Golf Sapão, né não? O famoso Golf Sapão? O famoso Golf Sapão. Vou mostrar um pouquinho dele aqui, mano. O carro tá com suspensão a ar. Já era rebaixado ou não? Um pouquinho. Um pouquinho? Era fixa. Tava na suspensão fixa, agora tá na suspensão a ar. Mano, levanta ele aí pra gente ver. Aí ó, controle aí, insista, hein? Aí ó. Todo alto, o compressor ligou lá. Já tá numa altura bem legal, bem da hora. Agora abaixa ele tudo aí, Pedrão. Olha isso.